Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Matemática Financeira. A nossa intervenção hoje vai estar relacionada a você, empreendedor, empreendedora, que deseja ampliar seus negócios e conduzi-los com saúde, saúde financeira e estabilidade. Então, fique conosco e vamos iniciar a nossa aula de hoje. A nossa aula começou, papel, caneta à mão, e vamos caminhar por um caminho financeiro nesta aula de hoje. Você vai gostar. Já esteja marcando as nossas redes sociais para que possamos tirar mais proveito da aula de hoje. E para iniciar a nossa aula, vamos à nossa primeira pergunta. Como calcular a margem de lucro? Para saber como calcular a margem de lucro, é preciso, antes de tudo, recolher os valores do seu lucro e da revenda. Com esses valores coletados, é necessário fazer um cálculo simples, que consiste em dividir o lucro pelo valor da revenda e multiplicar por 100. Se for preciso, faça uma pequena lista com todos os valores antes. Pois bem, pegamos o valor da receita, e aqui de forma, uma ideia de R$ 150,00, e o valor do custo e despesas, essas totais, que vai ficar em torno de R$ 125,00. Esse é um cálculo imaginário. E, quando fazemos a diferença entre R$ 150,00, que é o valor da receita, menos R$ 125,00, que é o valor dos custos e das despesas totais, temos um resultado de lucro igual a R$ 25,00. Pois bem, para ter acesso ao valor da margem de lucro, é preciso pegar os R$ 25,00 e dividir por R$ 150,00. O resultado dará, para nós, valor em torno de 0,16. Assim sendo, tendo a necessidade de arredondar para duas casas decimais, basta multiplicar por 100, e o valor resultante é 16% de margem de lucro. Logo, esta é a forma de obtermos essa ideia percentual entre o mecanismo de receita, de custo e de lucro. Então, basta fazer esses cálculos. Se, de repente, não absorver, volta à aula quantas vezes for necessário para entender as explicações. Agora, a nossa pergunta gira em torno de, por que devo calcular a margem de lucro? A margem de lucro serve para identificar o valor que realmente sobra do preço cobrado pelo serviço ou mercadoria vendida. Além disso, você consegue saber que a cada R$ 100,00 que entra de receita, por exemplo, R$ 80,00, podem ser utilizados para pagar os custos. Enquanto isso, os R$ 20,00 que sobram, pode ajudar a avaliar como está a saúde do seu negócio, a saúde financeira, como é que está lidando com isso. Saber calcular a margem de lucro proporciona diversos benefícios. Não deixe de fazer jamais esses cálculos. Se ainda não faz na sua empresa, comece a fazer agora. E nós temos um roteiro bastante agradável e fácil de seguir. Dentro da matemática financeira, nós vamos saber trabalhar o lucro. O lucro, a taxa de lucro sobre o preço de custo ou sobre de venda, serão resolvidas agora, onde nós vamos estar mostrando em exercício. Antes, porém, eu quero apresentar alguns conceitos. E o primeiro conceito é o conceito de lucro. Em uma transação comercial, há possibilidade de se obter lucro. Isso ocorre quando o valor de venda é maior que o valor de custo ou de compra. A taxa percentual desse lucro pode ser calculada considerando o valor de compra ou de venda do produto. Assim, nós observemos que temos a letra C para valor de custo ou de compra, a letra V para valor de venda, a letra L para lucro e IL para taxa percentual de lucro. E aqui nós temos algumas fórmulas importantes. Que L é igual a V menos C. Isto é o lucro, é igual às vendas menos o custo. Também nós temos aqui a ideia da taxa de lucro, que é o lucro dividido pelo valor do custo. Mas temos também a taxa de venda, que é o lucro dividido pela venda. Então, portanto, vamos nos deixar guiar por esses instrumentos que aqui são apresentados para melhor resolver as questões que vêm a seguir. E agora, nós vamos estar trabalhando a nossa primeira questão. E a nossa primeira questão é a seguinte. O preço de custo de um kit de festa é de R$ 60,00 e foi vendido por R$ 90,00. Calcule, letra A, o lucro obtido na transação. Então, vamos lá. Primeiro, vamos destacar, nesse contexto, os valores que são apresentados. Então, temos aqui a ideia de valores que estão postos aqui. Eu tenho R$ 60,00, que foram os R$ 60,00 do kit, que foi o custo. E temos os R$ 90,00, que foi o valor vendido. Ou seja, o custo de R$ 60,00 e a venda de R$ 90,00. Então, temos aqui os dois valores. Para isso, agora vamos evocar a fórmula de cálculo. E a fórmula de cálculo está aí. O lucro, que será igual ao valor da venda menos o valor do custo. E nós vamos apresentar assim. Está aqui, R$ 90,00 menos R$ 60,00. Logo, o valor do lucro fica em torno dos R$ 30,00. Porque essa diferença norteou. Agora, vamos começar a entender a taxa percentual de lucro em relação ao valor do custo. E como fazemos isso? Fazendo o seguinte, a taxa percentual do lucro vai ser igual ao lucro dividido pelo custo. Ou seja, o lucro que foi R$ 30,00, que é a diferença entre R$ 90,00 menos R$ 60,00, dividido pelo custo, que foi R$ 60,00. É esse valor da ideia de 1 meio, risca 0,00, 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Isso também pode nos parecer uma ideia de 0,5, que multiplicado por 100 vai nos dar 50% deste valor. Então, portanto, siga este roteiro que certamente você fará bons cálculos. Então, agora vamos para a questão de número 2. E na questão de número 2, vamos encontrar um roteiro, que é o valor de custo de um kit Garutiani para o dia dos namorados, que tem valor de R$ 220,00. Para ter um ganho sólido, esse kit é vendido com 20% de lucro sobre o preço do custo. Por quanto deve ser vendido? Qual o valor que esse kit deve ser vendido? Vamos analisar aqui. Então, resolvendo, temos os dados. O valor do custo, R$ 220,00. A taxa, eu não tenho, mas tenho que o lucro foi 20% sobre o custo. Assim, nós vamos usar a fórmula de percentual de lucro, o lucro dividido pelo custo. Logo, nós temos 20%, e 20% é 20 sobre 100, que é igual ao lucro, mais lá o custo, que foi de R$ 220,00. Então, essa continha é simples, porque é uma conta cruzada. Vamos fazer 20 vezes 220, que vai dar R$ 4.400,00, e 100 vezes L, que dá 100L. Quando dividirmos R$ 4.400,00 por 100, teremos um lucro de R$ 44,00. Assim, o lucro é igual às vendas menos o custo, que vai ficar R$ 44,00, que é o lucro, igual às vendas menos R$ 220,00, que é o custo. Assim, as vendas serão iguais a R$ 44,00 mais R$ 220,00, que dá um valor de R$ 264,00 nas vendas. Então, sempre andando neste norte. Vamos terminando a nossa aula, agradecendo a todos que estavam participando e interagindo conosco, e dizer para você, até breve, nós estamos voltando com a segunda etapa da aula. Tchau, tchau gente, até a próxima.